Fala galera, DR18GAMER aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada Hoje vamos jogar aqui uma divisões normal, só para trazer um vídeo aqui de pés Porque a galera está pedindo, faz um tempinho que eu não trago Fiz a live ontem, a live ficou top galera, obrigado a todos que participaram da live aí galera Aqui como quem assistiu a live viu, eu renovei o contrato deles aqui pra caramba 19 jogos, 11, 16, 15, 14, 18, 13, renovei o contrato deles, gastei GP pra caramba galera Depois do jogo vou fazer um ball openzinho, só umzinho só para tirar uma bolinha dourada Olha lá, deixa eu usar esses preparadores aqui Galera, não esquece de sentar o dedo no like aí galera, para fortalecer o canal galera Para ajudar aí que ajuda bastante na divulgação do canal É, SA, deixa eu ver aqui quem é SA, o Messi, é SA, acho que quem é SA, o Neymar É, o Neymar, vamos equipar o Neymar Aí, opa, pontinho pra caraca meu filho É, passo pelo alto, resistência e equilíbrio Level 44 Lateral direito, Daniel Alves, cadê ele Aí galera, é, deixa o like de vocês aí para fortalecer galera, ajuda muito na divulgação do canal E não se esqueçam de entrar nos canais parceiros lá galera Entra aí no meu canal, coloca aí lá, vai ter lá, tem uma ícone lá, canais parceiros Entra lá que tem só canal top galera, Graziano Gamer, Mano Frank, Fábio Panelatti, Léo Joaima É, Rogério Eldon, Alex Castanharo, opa, subos leve também Explosão, perfeito, cabeçada, tentando escutão Tem os canais top lá E também foi possível eu entrei no canal do meu filho lá, cara, tá lá nos canais parceiros também, Yuri Gamer Entra lá no canal de Minecraft lá, dele lá Meu filho de 7 anos, se vocês puderem entrar lá para dar uma força no canal dele Agradeço galera Quem é MLD aqui, vamos botar aqui MLD MLD, quem é MLD, MLD Não tem ninguém aqui, cara MLD Eu vou equipar o Iaia mesmo Level 45 Velocidade, habilidade ofensiva, cobertura e desarme Então vamos pesquisar a partida galera, ontem aqui eu joguei uma de noite Aqui perdi de 4x2, estamos na segunda divisão Vamos ver aí se a gente consegue uma vitória agora Perdi para o São Paulino ali, time do nosso inscrito e amigo aí Hamilton, um salve aí Hamilton Se estiver vendo o vídeo aí Um salve para você, meu mano Tem para o seu São Paulo também Então vou dar uma cortada aqui no vídeo aqui galera, para achar o adversário, valeu? Achamos aqui galera, o Ceará 94 Estamos com 822 pontos e ele com 794 Outro São Paulino, cara Está cheio de São Paulino aí hoje, hein Caramba, ontem, hoje não, né Ontem eu joguei com São Paulino, agora eu joguei com São Paulino de novo São Paulino que eu joguei ontem era bom Jogava bastante Vou botar o uniforme amarelo aqui, viu? Esse amarelão aí, ó Top, show de bola galera Ceará 94 Segunda divisão também igual eu Está com 2 vitórias seguidas É, vai dar trabalho, hein Tem uma laba ali Cristiano Ronaldo level 50 Neymar 50 Robin 50 Pronto, os 3 da frente, mentiroso Ferrou-se galera, ferrou-se Ferrou-se Então vamos para a partida galera É galera, estamos aqui no Maraca Para a simplicidade de São Paulo Torce para mim aí, amigo Não é porque o São Paulo quer que você encontra não, hein Trapado Fogba Superou Modri Manola Torre CR7 Uuuuh Neymar é mentiroso Vai tocar lá em cima Vai tocar lá em cima Não tocou Tocou-se Gol Um minuto de jogo Um minuto de jogo Já 1 a 0 Cross Ah Bate para o gol Bateu para o gol Bateu para o gol Botou Para fora Podia ter sido o Ibra Que tinha cabeceado Goupon Fica para a frente Boa Tengue Não ganhou Ah Cross Que merda Ih Daniel Alves Daniel Alves Sei não, hein Daniel Alves Vamos lá Daniel Alves Bico para a frente Procurou o Ibra Achou o Ibra Vai Ibra Vai Ibra Vai Ibra Vai Ibra Ih Deu uma doideira No Cineis Viu Ih Ibra Imovit Puta Que pariu Boa Tengue Não consegue ganhar Uma do Cristiano Ronaldo Alaba Voltou Moia Putão para a frente Porra Boa Tengue Você não está ganhando Uma do TR7 aí Boa Tengue Vai passar Thiago Mota Ganhou Ibra Neymar Não Passou ainda Tocou Já vi que ele joga no putão Do TR7 E vocês que acompanham o canal aí sabe né Quando jogam no putão Vamos ver se ele vai continuar no putão Boa Joga no putão Joga Joga no putão Ah mas Daniel Alves que recuperou Bica para frente Thiago Mota Tocou A bola não chega no Ibra Tocou ali Kroes acompanhou Boa Tengue Ibra Voltou para o goleiro Bica frente Thiago Mota Ibra Mini não Para o CR7 Muito forte Lufão Chegou primeiro Vai Thiago Mota Porra caralho Ninguém ganha do CR7 ali no meio campo No alto Cara Boa Noia Noia Procura o Ibra Não consegue Meu Ibra com essa altura toda Não ganha uma No alto Já o CR7 Dele ganha tudo Vamos lá Eita Ferro Noia Tô mal galera Tô mal Tô mal Ah ia dar um chutão lá pro CR7 Ah é dele Ganhou ali Tocou O Robin Ele é perigoso Ah Boateng Boateng Eu não quero te xingar não Mas tá foda Tá foda Olha lá Ninguém ganha do CR7 cara O CR7 mentiroso da porra Vem com esse filho da puta Vem com esse viado Cadê o vermelhinho dele Cadê o vermelhinho dele seu filho da puta careca Caralho Caralho Vem lá Vem lá Vem cá pra frente Ibra Ganhou uma O CR7 Evolveu E chutão pra frente Então nosso jogo vai ficar só no chutão Nosso jogo vai ficar só no chutão Ai dei mole Dei mole Tô jogando mal galera Desculpa aí mesmo Tô mal pra caralho Boa Vamos ficar no chutão Vamos ficar no chutão Vamos ficar no chutão E ai Ah Será que você vai ficar só no chutão Nosso jogo vai ser um jogo free Caralho Ninguém ganha do CR7 Boa Toca ali Vai te chamar Vai Ibra Puta que pariu Mané Boa Boa Tá agarrando pra caralho Vem lá Pro Ibra Pro Ibra Pro Ibra Pro Ibra Pro Ibra Pro puta 7 7 E guardou Chorado A bola não queria Entrar de jeito nenhum Mas conseguimos aqui galera O empate Tá bom Não podemos tomar o gol Boa Piaia ganhou Hum Chutão Vamos lá Chutão Você não gosta de chutar Aaaaah 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 Nós estamos jogando mal Mas o Fernando também empatando galera Chutão ali Boyer Daniel Alves Chutão do CR7 Ele gosta de chutar Então é isso que ele tem Batou pro gol Aaaaah 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 Vai ganha Aaaaah Vai ganha Linguinho ganha do CR7 no alto mané Vai porra Sai porra Pisa na canela dele também Aaaaah Aaaaah Olha só esse puxamento rasteiro Rasteiro Acabou o primeiro tempo Uh Simplicidade 1 de São Paulo ali pro Carreta Furacão FC Vamos que E começa o segundo tempo aqui rapaziada 1 a 1 Hum Fudeu 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 Ah para Olha como a bola chegou redondinho Que ca... Aaaah Que isso Agora vai Opa Não vai dar o vermelho Não vai dar o vermelho Esse careca Toda vez que ele apita cara, ele nem pode, cara, é filha da puta vamos lá vai Iba boa Iba que golaço do TR7 uma pancada, ele não deixou o replay com vocês aí no vídeo pode pode voltar que golaço do TR7 galera só tinha uma coisa que ele podia fazer não viu nada não é só o teu TR7 que é mentiroso não, meu filho boa Iba aí galera, começamos o segundo tempo bem coisa que no primeiro não começamos tava frio, né, primeira partida do dia fiz meio de gravar vamos lá Iba vamos lá Iba isso Iba isso Iba isso Laba ouh ele não sabe dar carrinho na bola ele não sabe olha lá deu dois amarelos e um só conversou vamos no gerente saber se ele tá legal ixi, seu carequinha você é um filho da puta seu careca você só me fode vai, TR7 ganhou não respondeu a porra do comando já tá impedindo ah, você queria focar aqui aaaah é galera, dois a dois ele pegou um contra-ataque ali mortal Neymar pro Ibra era feito o momento do passe ah não, era o TR7 era o TR7 era o TR7 Boateng não ganha uma não ganha uma não ganha uma Boateng boa Neymar boa menina passou ia ia cruzou aaaah chutão 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 quando recebe levanta a cabeça professor ah não que lindo meu Aldo chutão também vamos ficar no chutão vamos ficar no chutão você não gosta de chutão? você não gosta de chutão? é assim que se dá chutão porra fica no chutão fica o que que houve galera? o que que houve galera? o que que houve? ele abandonou a partida galera ele abandonou a partida vamos pra 828 pontos não sei se ele abandonou se ele correu mesmo se ele derrubou se ele tentou derrubar se acabou a luz na casa dele mas tínhamos virado o jogo ganhamos 5.250 pontos GP no caso e agora vou fazer aquele ball open que eu prometi pra vocês galera infelizmente infelizmente aí não deu pra trazer o jogo todo porque ele correu do jogo mas fica marcado aí esse golaço do CR7 fica marcado esse golaço do CR7 aí um salve pra todos vocês aí que são inscritos galera vamos vamos aqui pra partida aqui pra partida pra pro ball open tira hum caramba tirar uma bola dourada aqui deixa eu botar alguém de preparador aqui vamos ver vamos ver algum preparador aqui Juanfran transformar em preparador Juanfran preparar o Daniel Alves ali vamos preparar já que ficamos com um tempinho aí ainda porque a partida não foi até o final vamos preparar aqui o Daniel Alves vamos lá Daniel Alves vamos preparar aí Daniel Alves Daniel Alves Daniel Alves Daniel Alves Daniel Alves aqui vamos ver se você sobe de nível hum subiu não mas tá bom vamos lá tirar uma bolinha dourada lá como já falei aí pra vocês na live desse empresário eu só quero Agüero Thiago Silva e Guerreiro cara já abri bola pra caramba aí a maioria dourada e não veio ninguém cara não veio nenhum dos três pô Guerreiro é level é overall 80 podia vir ele pô quero ele pro meu time level 3 gente aí a gente e e e Vinila Da Atalanta, chileno Então é isso aí galera Gostaram do vídeo aí, desculpa não trazer até o final Mas o São Paulino aí Aconteceu alguma coisa com ele, ele quis correr mesmo E se gostaram do vídeo Deixa o like maroto de vocês E se for possível se inscreva no canal Valeu galera Tamo junto e tchau tchau galera